Brasileiras e brasileiros, quero contribuir para a construção de uma ampla e profunda reforma política. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático. Não podemos conviver com essa violência que envergonha o Brasil. Precisamos muito, mas muito mesmo, de formas mais eficazes de combate à corrupção. Em relação à Copa, nós ampliamos bastante os gastos com saúde e educação. E vamos ampliar cada vez mais. O Brasil merece e vai fazer uma grande Copa. Com liberdade e democracia, que vamos continuar construindo juntos esse nosso grande país.